Música Alô telespectador amigo, um grande abraço, estamos chegando. Deixa eu confirmar aqui, ver a hora aqui direitinho, pra gente tá sempre sintonizado. Meio dia, meio dia e 31 pulando agora. 31, meio dia e 31. Pra você que está conosco nesta tarde de segunda, 22 e 31 caminhando pra 32, pra você desta segunda à noite. E pra você desta madrugada de terça-feira, uma hora e um minuto, caminhando pra dois minutos. A nossa grade tem andado bem, então a gente pode também dar pra você o horário certo. Terminou o Campeonato Mineiro. E eu quero aqui fazer justiça à Federação Mineira de Futebol, que promoveu uma competição muito boa. Em termos de campeonatos regionais, o Campeonato Mineiro é referência. Eu estive quinta-feira na sede da CBF, em um seminário, eles chamam de seminário, outros chamam de... Como é que fala? De... Cipódio. Não. Com clave. Hã? Com clave. É, tem um outro termo lá que eu vou lembrar. Eu estive lá participando de um seminário na CBF. O Brasil inteiro, representado pelas federações dos estados, comentaristas, jogadores, as empresas de comunicação também. E a gente ouviu muitos elogios ao Campeonato Mineiro. Eu fiquei satisfeito. Eu sou mineiro. Muitos elogios ao Campeonato Mineiro. E o Campeonato Mineiro termina muito bem. Ninguém tem nenhuma dúvida daquilo que aconteceu no Campeonato Mineiro em termos de qualidade, da disputa do Campeonato Mineiro. Terminou com as melhores, as duas melhores equipes disputando o título. E terminou com a melhor equipe no Campeonato Mineiro, aquela que esteve melhor na competição, ganhando o título. Parabéns ao Atlético, à família atleticana. A conquista foi legítima. Legítima. A vitória de ontem foi extremamente importante e legítima, justa. Mas, o que não quer dizer que nenhuma terra arrasada para o Cruzeiro. Nada disso. Absolutamente nada disso. Nada. O Cruzeiro valorizou a competição. Se o atleta tivesse perdido o Campeonato para o Cruzeiro, ele estaria valorizando. O Cruzeiro valorizou a competição. O Cruzeiro jogou futebol, errou em pontos cruciais, fundamentais. O próprio treinador Mano disse isso na entrevista coletiva. Errou em momentos que não podia ter errado. E o Atlético veio para esse jogo, principalmente, esse jogo segundo, esse de ontem, com uma formação, com uma escalação do técnico Roja, na minha opinião, perfeita. E você, telespectador, é o meu testemunho. E lá na rádio também. De que, quando terminou o jogo, zero Cruzeiro, zero atleta no Mineirão, eu disse, olha, se o Roja quiser jogar com tranquilidade, não retranca, não jogar na retranca, mas jogar com cuidado, cautelosamente, sem abdicar de agredir, de atacar o adversário, o Cruzeiro, ele vai ter que escalar só esse time aqui. Era o time que tinha terminado zero a zero com o Adilson e o Otero. Ele ia fazer três volantes. Carioca, Elias e Adilson. Ia tirar o Maicon Suel e o Marloni e deixar o Otero. Porque o Otero tem mais qualidade, tem mais velocidade do que o Marloni, do que o Maicon Suel. Ele tem menos condição física, complexão física. O Maicon Suel aí ganha dele. O Maicon Suel é muito mais forte. O Otero tem que evitar, ele tem que procurar. E no jogo de ontem ele evitou o máximo. E conseguiu quase que em todas. O choque, o corpo a corpo. Aí ele é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. E o técnico Roger usou a melhor formação que o Atlético tinha. Que eu acredito que pode ser daqui para frente para o Campeonato Brasileiro, para Libertadores e para a Copa do Brasil que o Atlético vai entrar. O Atlético entrando com esses três volantes e o jogador que puxa. Puxa o time em velocidade e com qualidade. E ele tem, evidentemente, a condição de fazer as alterações como ele fez também. Na minha opinião, ele mexeu bem no time. Eu achei que ele fosse pôr até o He-Man ao lado do Fred no segundo tempo. Mas ele alterou. Ele tirou o Otero e colocou o Maicon Suel. E o Maicon Suel continuou com a mesma velocidade. Problema de cabeça baixa, mas não esteve mal ontem quando entrou. O Atlético não perdeu absolutamente nada. A entrada do Cazares também é um jogador que tem que ser aproveitado, como ele vem sendo aproveitado. O Atlético só ganhou com a entrada do Cazares. E quando ele colocou o Danilo, eu achei que ele fosse colocar no lugar do Fábio Santos, que colocou a mão duas ou três vezes na coxa direita, mancando um pouquinho. Eu achei que fosse sair o Fábio Santos. Mas não foi. Ele fechou um pouco mais o Atlético. E ainda assim conseguiu fazer com que o Atlético continuasse rendendo e jogando o futebol que estava jogando. Olha, acho que o Atlético foi muito bom. Do Vitor até o último jogador lá. Você pode falar da ponta direita ou da ponta esquerda, que não tem ponta mais. Os jogadores todos que participaram da partida ontem estiveram muito bem. Mas o Marcos Rocha extrapolou. O Marcos Rocha passou todos os limites de jogar futebol. Extrapolou. E com uma naturalidade incrível. Sem forçar nada. Sem forçar nada. O Marcos Rocha, ele marcou, ele voltou, ele se mandou. E ele ia tranquilo, porque tinha a cobertura. Começou com a Dilson. Depois o técnico Rocha mudou. Botou o Elias na direita ali, ao lado do Marcos Rocha. E quando ele colocou o Elias ali, aí ele acabou. Engoliu inteirinho o lado esquerdo do Cruzeiro. O Elias fez uma partida maravilhosa. Eu disse no meu comentário ontem que dois jogadores, dois no jogo de ontem, mostraram para a torcida do Atlético e para o Brasil inteiro uma recuperação do futebol que estava escondido. E mostraram ontem. Elias e Robinho. Elias e Robinho. Robinho também jogou uma partidaça, na minha opinião. Uma grande partida. Jogou com os companheiros, dando passe, fazendo gol. Fez dois. Um, o Igor entrou na assistente. Porque o Igor foi bem na minha cabine. O chefe estava do meu lado lá. Bem na minha cabine. Bem na minha cabine. A impressão que eu tinha, que eu, era que era impedimento. Eu não tinha a condição do assistente. Porque eu estava um pouco para cá, um pouquinho para cá. Que era impedimento. Mas o Igor estava bem próximo do lance. Mas o Igor não podia. Ele não tinha como ver se estava impedido ou não. Então ele olhou para o bandeiro. O bandeiro, pá. Na hora que o Robinho botou o pé na bola, o assistente levantou. O que eles fazem hoje. Eles esperam a conclusão da jogada. Ou seja, na hora que o impedido toca na bola, ele levantou. E quando ele levantou, o Igor, pá. O Igor apitou, o Robinho chutou. O Rafael fez a defesa parcial e ela foi entrando devagarinho. O Rafael tentou, tentou, tocou na bola, mas não foi o suficiente para tirar. E o Igor foi no do assistente. Tinha que ir. E foi esse o único erro. O Atlético poderia ter feito três gols naquele jogo. Porque um foi malicialmente anulado. O gol do Ábila, por incrível que pareça, foi mais ou menos na mesma condição. E o assistente acertou. O mesmo assistente. Porque muita gente pediu impedimento. O chefe estava do meu lado. O chefe estava do meu lado. O Ábila estava impedido. Eu falei que a gente foi impedido. O Ábila estava impedido. Eu falei, acho que não. Ela falou, acho que não. E o assistente o mesmo. Acertou porque o Ábila tinha todas as condições de jogo. O gol do Cruzeiro foi absolutamente legítimo. Absolutamente normal. Então, parabéns também ao Igor Júnior Benevenuto. As arbitragens dele no Campeonato Meleiro foram ótimas. Ótimas. E hoje ele é conhecido como o melhor juiz do Brasil. Ele é tido como o melhor juiz do Brasil. O Igor. Parabéns. Então, eu estou rendendo as minhas homenagens à Federação Mineira de Futebol pela organização do campeonato. Ao departamento de árbitros, que eu critico muito, com o Igor. E ao Atlético, pela conquista da competição. Parabéns ao Atlético. Merecidíssima conquista do título de campeão mineiro de 2017. E olha, e o que foi legal também. O que foi legal. Uma coisa eu não gostei. Mas coisa de clássico entre os clubes. Acaba valendo tudo. Mas o Atlético colocar caixas de som em todo o estádio. E na torcida do Cruzeiro, virada para a torcida do Cruzeiro. No sentido de abafar a vibração do torcedor cruzeirense. De abafar o grito do torcedor cruzeirense. O canto da torcida do Cruzeiro. Eu não gostei disso. Eu não gostei. Não precisa disso. Mas as catimbas existem. Mas eu acho que não precisa disso. Porque o Atlético conseguiu abafar, sim, o grito do torcedor do Cruzeiro. Mas ele acabou também com o trabalho da imprensa toda. Com o rádio, com a televisão, com todo mundo. Não era uma coisa contínua. Antes do jogo foi um tempo muito grande. Mas durante o jogo, não. Durante o jogo não teve. Não teve. E durante a festa teve. Mas não precisa disso. A gente está... Esse é o único senão. Senão. Que eu faço. Mas que a diretoria do Atlético pode achar que está certa e pronto. Se fosse do outro lado, seria... Se fosse do lado do Cruzeiro, também seria a mesma coisa. É uma opinião minha. Opinião minha. Minha. Agora, 22.400 recordes da independência. 22.411, torcedores. Nenhum senão. Nenhum problema. Zero de problema dentro do estádio. Zero. E os que aconteceram no entorno, pouquíssimos. Conta nos dedos. E coisa assim, banal. Que a polícia tomou conta na hora. Coisa banal. Zero de problema. Zero. O que mostra que o Atlético e o Cruzeiro podem jogar com duas torcidas e meio a meio, onde quiserem. Independência, Mineirão ou até em seto lagoas. Como exemplo. Zero de problema. Se o do Cruzeiro se comportou bem, a do Atlético bem. A zoação normal de uma para a outra. Zero de problema. Zero. E uma coisa que eu lamento, também não é culpa dos clubes e nem da Federação Mineira, que é uma ordem da CBF. Porque ela tem que ser revista. Terminou o jogo. A comemoração. Gente, a imprensa entra, você coloca um repórter de cada emissora, você vai ter no máximo oito, dez, dez repórter dentro do gramado. Se tiver, um de cada emissora. Se tiver. Se tiver. Porque a gente vai ter seis, sete por aí. Dentro do gramado. O repórter transmite a vibração, a emoção, a alegria do jogador, daquele que fez a festa, para o torcedor que está na arquibancada, para aquele que está em casa. Proibiu. Repórter não entrou. Ficou todo mundo lá de fora. A festa acontecendo. E lá dentro do gramado, cheio de gente que não tinha nada a ver. Pai, mãe, avô, neto, esposa, tio, não sei o quê. Porque esse pessoal tem que festejar em casa, com o jogador em casa, em casa, no restaurante, fora. Dentro do gramado ali é trabalho, ali é trabalho. Trabalho. Proibiram a imprensa e tinha 600 mil familiares. Menino, menino, menino desse tamanzinho. Desse tamanzinho, correndo para lá e para cá, jogando bola, chutando, participando da festa. Seguranças e diretores da federação, diretores de clubes, diretores desse ou aquele. Gente, para com isso. Ah, você tem, se tivesse lá todos os ex-presidentes do Atlético comemorando, justo. Se fosse o Cruzeiro, todos os ex-presidentes do Cruzeiro comemorando, absolutamente justo. A família de jogador, com neto, com filho, neto, o bisneto, o avô, o pai, a mãe. Esses têm que comemorar, sim. Mas em casa, no restaurante, não é lá dentro do gramado. Não é lá dentro do gramado. E a imprensa ficou de fora. Ficou de fora. A imprensa ficou de fora até quando o jogador que se sensibilizava, o Domênio, que deve ter orientado, e o Cássio, eles saíam, eles iam lá fora, lá na zona, chamada zona mista, lá no portão, e um ou outro ia lá conversar. De vez em quando ia um lá conversar. Até acabar a festa. Depois, no finalzinho da festa, aí liberaram para a imprensa entrar. Bom, esse é um problema que eu acho que pode acabar sendo contornado para o futuro, para essas competições que estão aí. Mas acho que não deve acontecer. Aí muita gente fala, mas o Cruzeiro tinha que estar lá recebendo as medalhas de vice-campeão. Então, gente, nada disso. O Cruzeiro perdeu, acabou o jogo. O Cruzeiro perdeu o jogo. O Cruzeiro brigou, batalhou para ganhar, não conseguiu, perdeu. Ele não poderia, não poderia ficar. O bom senso mandava. E a diretoria do Cruzeiro agiu bem, comissão técnica, ficar lá, lá dentro, a festa era do Atlético, ficar lá. Para quê? Para quê? Para receber medalha? Mas, umas medalhas para ele depois. Não foi nenhum tipo de atitude do Cruzeiro. Não foi nenhum tipo de reclamação através desse gesto, para detonar o espetáculo. Nada disso. Foi bom senso. O Cruzeiro foi para o vestiário, trocou de roupa, foi embora. Agora, pronto, deixou o Atlético fazendo a festa dele. Os dois treinadores deram entrevistas muito boas. O Mano falou o que tinha que falar. Reconheceu o valor do adversário. E o Roger falou o que tinha que falar. Então, sobre isso, a gente vai falar. A gente vai conversar. A partir de agora, aqui no programa que você mais vê e mais gosta, que é o BH Esportes. Doutor Maurílio. Bom, minha gente, eu, aproveitando aqui o meu tempo, que é curto, porque também a televisão vale muita coisa. Olha, eu pincei três assuntos, um até está um pouco superado, porque aconteceu já uns 15 dias. Mas eu fiz uma promessa para um amigo meu, o Pedro Roberto Pachá, que ia comentar porque eu não tinha oportunidade. É o caso do Felipe Melo. Os antigos dizem que os ditos populares é o peixe morre pela boca, quem usa o cachimbo faz a boca torta e quem fala muito dá bom dia a cavalo. Isso já foi visto, já foi reportado. Um exemplo nosso aqui é o do Beneci, que quase que acaba com a sua brilhante carreira de esportista, que falou demais na televisão. O Felipe Melo, empolgado com a concentração do Palmeiras, chegou na televisão e falou para o mundo inteiro, que ele estava lá para dar porrada e tapa na cara de uruguaio. Quer dizer, ele criou um ambiente, principalmente ao citar nominalmente o adjetivo paraguaio, uruguaio, aliás. E com isso o uruguai, que já tem uma mística de que o brasileiro afrouxa na hora que o pau quebra mesmo, prepararam aquele pau. E o Palmeiras foi até sabendo disso. Mas aquilo ali foi tudo previamente estudado, em decorrência dessa fala desairada do Felipe Melo, que entusiasmou também e que eu sou macho, que não sei o quê, e pá pá pá, e deu o que deu. Ele, no episódio em si, lá, ele foi até vítima. Mas vítima porque ele provocou. Porque no episódio em si, ele se defendeu. Ele se defendeu. E a gente via que os jogadores do Peharol iam botando a cara para ele bater. Mas vem cá, vem cá. Quer dizer, prepararam tudo e o Palmeiras pagou um pau desgraçado por isso. Mas ganhou o jogo. Aí veio o técnico, para corroborar o que ele disse, que quem fala muito da Bom Dia Carvalho falou um monte de besteira, que falou de coração, falou de dentro para fora, mas falou e acabou perdendo o emprego. Segundo caso, deixando de lado a raiva e o ódio, convivência pacífica. A gente pode dizer que aqui no Futebol Mineiro há um exemplo de convivência pacífica, de casal. O Vitório Mattioli é casado com a Laura Mattioli. Um, a Laura Mattioli era daquela sateliticana de vestir camisa e ir para a torcida organizada. E ele é cruzeirense. E ela, então, dividiu o coração entre o marido e o esporte, porque ela festejou o jogo de vôlei. Ela foi com a camisa do Cruzeiro, porque ela torce para o Cruzeiro de manhã e de tarde foi torcer para o Atlético. Quer dizer, o futebol pode até unir pacificamente a vida brasileira, a vida do casal brasileiro. É um exemplo. Terceiro, o sobre-jogo. Eu não quero ser o apologista do que vai acontecer, mas diz que o Roger tinha que se escudar na vantagem que ele tinha. E ele se escudou nas duas partidas. Para mim, o divisor de água, e foi no meio da água, daquela enxurrada lá do Paraguai, que o Atlético, aquele dia, não vibrou, não sujou a vestimenta, embora o campo tivesse enxacado. Houve uma sacude dela e a entrada de mais um volante no meio do campo. Porque o Elias, a essa altura do campeonato, era um volante que chega. E o Cruzeiro é vulnerável. Se é positivo no ataque, pelo lado direito, ele ficou vulnerável. O gol do Robinho foi nas costas do lateral, o segundo também foi. E quase que saiu um terceiro na mesma hipótese. E outra coisa. A entrada de um terceiro volante de marcação, ela liberou o Marcos, que voltou a jogar o futebol esplendoroso, liberou o Elias e deu mais tranquilidade ao Atlético, que se escudou. E o Afonso falou bem, o Cruzeiro não é um time de propor jogo, não. É um time de biriscar e recuar e jogar aí. Daí então, muita gente critica que não entrou o Ávila, diz que eu acho que o Ávila poderia entrar. Mas o Cruzeiro tinha que jogar em função dele e o Atlético estava prevenido para isso. Com respeito ao merecimento do título, eu acho que o Atlético mereceu ganhar. E pela primeira vez eu vi um Mano Menezes mais moderado, sem chorar contra a arbitragem. O que indica que ele se conformou, apesar de ter doído a derrota, mas o Atlético mereceu. Outra coisa. Reabilita aí muito os campeonatos regionais. O único senão que teve foi no Rio Grande do Sul, que o Internacional não ganhou. Mas o resto é mais ou menos os times que têm mais poder aquisitivo, mas o público presente em todos os campeonatos, as decisões, foram espetaculares. E isso é o embasamento do Campeonato Brasileiro, no qual o Atlético e o Cruzeiro devem entrar credenciados. Muito bem. Nós vamos falar sobre isso também. O Cruzeiro começa no fim de semana, o Cruzeiro tem o São Paulo, no Meneirão e agora tem o Flamengo. E o Cruzeiro joga na quarta-feira no Paraguai, uma pedreira pela frente. É difícil o jogo, o Cruzeiro tem que virar a página, tem que virar a página e tem esse compromisso dificílimo no Paraguai. Eu quero parabenizar ao Cruzeiro pela conquista do pentacampeonato da Liga Nacional de Vôlei. Ó, o Cruzeiro é o melhor time de vôlei do mundo. Não precisa falar mais nada. Eu acho que o Cruzeiro deveria ser proibido de participar de qualquer tipo de competição no Brasil. Não dá, ele ganha todas. Tem que tirar. Tem que tirar o Cruzeiro. Você está entendendo? Tem que tirar. Tem que tirar. Qualquer competição... Fazendo proposta indecência aí que o Cruzeiro não vai cobrir e vai perder jogadores. Qualquer competição, se o Cruzeiro entrar, é fava contada, é título garantido. Eu acho, Afonso, que vai ter mais concorrência esse ano e em decorrência... Não, não, tem concorrente, mas ele é o melhor. Ele pegou o segundo que foi na competição melhor e meteu 3x7 a 1, a 1, num vacilo. Eu estou dizendo para as competições futuras, é o seguinte, porque todo mundo vê que o Cruzeiro está disparado na frente. É, pois é, mas está todo mundo... Fez uma campanha espetacular. Agora, vai começar a mudar jogador. Eu vi ontem o Willian dando uma entrevista... Mas o Cruzeiro já mudou o Lucarelli, o Cruzeiro já mudou o Wallace, o Cruzeiro já mudou... O Wallace e o... O Lucarelli não, o Lucarelli era... Era do Minas. É do Minas, desculpa. Então já mudou e não tem... Então, parabéns ao Cruzeiro. É o melhor time de vôlei... Estou falando não. O mundo inteiro sabe disso. É ter campeão do mundo. O mundo inteiro sabe disso. É o melhor time de vôlei do mundo. Então, parabéns ao Cruzeiro pela conquista do pentacampeonato. Nós vamos ao intervalo comercial. Na volta, o chefe Matizalém, o Flávio Cavalho, o José Alberto Teixeira e o doutor Maurílio Costa. Nós vamos continuar essa prosa com você. Essa prosa legal com você, tá? Não saia daí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu e você, sempre com Marieta Marieta Sanduíches Leves e Sucos Pega Shopping Diamond Mall e Pátios Ravasse Transcrição e Legendas por Quintena Coelho É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439 Grajaú 3372-4685 45 minutos no segundo tempo. Raul está jogando com o Biasa. Passa para Detec, toca a vela Donato. Arranca a vela direita, a tabela. José Carlos que vira o jogo pra descendo. De primeira pra Alex, rolou pra Liginho. Abre uma ponta com o Ronaldo. Chegou no ponto do Zou. Tostão na área do milhão. Tireta pra Willian. E bom, goleiro, pintou. Acabou aqui a vela. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem. Nós estamos de volta com o seu programa, o BH Sports. Eu quero agradecer ao BMG, que é o seu, é o nosso banco. BMG é o banco da família. Quero agradecer a Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíche, leves e sucos. Daimon, BH Shopping, Pátio Savassi. Um abraço para o doutor Adriano de Silva e Advocacia. Agora também Advocacia Empresarial. Um abraço para os meus amigos do Centro Automotivo Novo de Novo, que é o seu carro literalmente novo de novo. Alô, Renato. Alô, Chiquinho. Um abraço para o Eduardo, lá da Drogaria Gutierrez, da Rede Gutierrez de Drogaria. Tem uma rede fantástica com os melhores preços. E genérico, ele é imbatível. Um abraço também para o Danilo, do Posto São Pedro, que tem a Deteclin, a melhor gasolina do Brasil. Deteclin e tem a água mineral em Gá e também aí em Garapé. Você tem o Posto São Pedro em Santa Efigênia, na Rua Necleria 918. E lá em Pioí, o Posto Funil, do mesmo grupo, que tem também a Deteclin. Um abraço para o padre Lucas Almeida, 34260069, que vai levar você para fazer viagens sensacionais também este ano. 34260069. E para o Leandro e também para o Antônio, da Fábica de Móveis Acépticos e Faulé. Móveis hospitalares para vender ou alugar. 3373-1133. Eu quero ouvi-los a respeito dessa decisão. E a arbitragem, a arbitragem, se vocês puderem, deixem mais para o Zé Alberto. O Zé Alberto foi árbitro de futebol, ele pode falar um pouco mais do Igor. Começa, hein? Vamos falar. Olá, eu queria falar, primeiro um abraço para o Zé Alberto, para o Maurílio, para o Matusalém, para o Afonso, para o nosso telespectador. O Afonso falou muito do Atlético, eu queria falar mais do Cruzeiro, sabe? A respeito daquilo que... Eu falei daquilo que ganhou, né? Tá certo, claro. Você tem toda a razão. O Atlético ganhou, mereceu. O Atlético fez a melhor campanha do campeonato. Jogou ontem, né? Diferente do que jogou no Mineral, para mim. Apesar de que no Mineral, o Cruzeiro teve mais posse de bola. Mas, um time que não finalizou. A verdade foi essa. E o Atlético, ontem, jogando em casa, fez aquilo que o Cruzeiro fez no Mineral e finalizou. E acabou fazendo os gols. Então, antes de falar desse jogo, eu só queria parabenizar também o vôlei do Cruzeiro, mais uma vez. É pentacampeão brasileiro, tetracampeão. Pela primeira vez na história no Brasil, um time é tetracampeão, certo? Então, o Cruzeiro ganhou ontem, de 3 a 1. Ganhou com justiça, com merecimento, com tudo que tem direito. A gente só lamenta... Com autoridade. Com autoridade. A gente só lamenta que o vôlei tem aquele... O mercado começa agora, depois que termina a liga. Aí vem aí as propostas. E segundo o Medioli, eu tive com ele. Ele me disse que a proposta para o Willian é indecente. E o Cruzeiro não cobre esse tipo de coisa. Não entra nesse tipo de leilão. Então, o Cruzeiro pode perder, sem dúvida alguma, um ponto de referência fantástica, que é o Willian. Agora, quanto ao jogo de ontem, na quinta-feira, eu e o Eduardo Panza, aqui nesse programa, nós falamos, olha, o Mano tem que ser mais corajoso. Se o Mano quiser alguma coisa no estado de independência, o Mano tem que ser mais corajoso. E para isso, ele tem que colocar o Cruzeiro mais ofensivo. No jogo de ontem, ele vem com a mesma proposta de jogo que aconteceu no Willian. E a gente sabia que o Atlético, empurrado pela torcida, né? E se o Cruzeiro viesse com aquela proposta de ontem, o Roger já tinha estudado o Cruzeiro e viu que o Cruzeiro foi inoperante nas finalizações. E ele soube marcar aquilo que tinha que marcar. Principalmente o lado esquerdo do Cruzeiro, que estava aí o gol do Robinho. O gol com a jogada do Fred. O Fred viu o Robinho entrando e acabou fazendo o gol. Mas então, a gente pediu aqui a entrada do Ávila. Para que o Cruzeiro entrasse com o Ávila, tirasse o Rafinha e colocasse o Rafael Sobe junto com o Ávila. Pelo menos, o Cruzeiro tinha um jogador de referência na área que poderia acabar tentando, pelo menos, intimidar o time do Atlético. Porque o Ávila é um atacante. O Ávila sabe fazer gol. Tanto que fez um golaço ontem no estado de independência. Então, a gente pediu a entrada do Ávila. Não que saísse o Hudson, não que saísse o Henrique. Mas que saísse, por exemplo, o próprio Rafinha e que jogasse o Rafael junto com o Ávila. O Mano não fez isso. O Mano, ele tem uma maneira de conduzir a equipe que não adianta a gente falar. Ele não ouve ninguém. Não ouve ninguém. O Cruzeiro, no primeiro tempo, ontem, deu dois surtos a gols e todos dois para fora. Se eu tivesse o gol do Atlético ontem, não tinha problema nenhum. O Vitor não fez defesa nenhuma ontem. Mas nada, nada, nada o Vitor trabalhou. Já no segundo tempo, quando o Mano colocou o Ávila em campo, o Cruzeiro cresceu. O Cruzeiro foi muito, mas duzentas vezes melhor que no primeiro tempo. Tanto que fez gol, atacou mais, certo? Teve dez ou doze finalizações no segundo tempo, por isso que ele não fez no primeiro tempo. Então é preciso o Mano rever os seus conceitos, rever os seus pensamentos, para que o Cruzeiro pense no Campeonato Brasileiro que começa no sábado, vai pegar um São Paulo aqui, que está aí há muito tempo treinando, tem um jogo importante na quarta-feira contra o Nacional no Paraguai. O Cruzeiro joga por um empate, o Cruzeiro aqui venceu por dois a um, então vai jogar por um empate lá no Paraguai. Mas é preciso jogar muito mais. Acredito até que no Paraguai, que o Nacional vai ter que sair para o jogo, o Cruzeiro possa ser mais, vamos dizer, mais eficaz do que foi nas partidas aqui, principalmente contra o Nacional e contra o Atlético no Mineral. Então vamos torcer para que isso aconteça. Tomara que o Cruzeiro acerte. A gente sabe que o Robinho fez muita falta no time do Cruzeiro, é um jogador que estava encaixado naquele meio campo do Cruzeiro, principalmente porque no toque de bola, ele lançando, colocando jogadores na cara do gol, e o Cruzeiro perdeu muito com a saída dele. E agora, talvez ele volte já para o jogo contra o São Paulo no sábado, e o Cruzeiro retoma aí o seu time principal. Muito bem. Vou passar para o chefe, o Tabisalberto. Foi justo o título? Claro, foi. Sem dúvida alguma. O Atlético foi melhor durante o campeonato inteiro, né? Jogou por dois empates, e ontem jogou no Mineirão com o regulamento de baixo do braço, e ontem soube aproveitar toda a deficiência do Cruzeiro. Chefe. Afonso, insofismável é a palavra desse título do Atlético. Ganhou com todos os merecimentos, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o Gustavo, que está lá em Brasília, ele acompanha o programa toda vez no YouTube. Qual o Gustavo? Gustavo, ele é delegado na Delegacia do Guará. Um abraço para o Dr. Gustavo. Tem muito trabalho lá em Brasília, né, Gustavo? Aí vai o meu abraço para o Lauro e para a Tawane, que é a namorada dele, que são aqui da Baité. Estão lá em Brasília agora nos assistindo, para a Cristina, o Paulo e a... Lá no Planalto, né, que também está nos assistindo. Agora vai o nosso abraço e feliz pelo dia, todos são atleticanos. Afonso, eu gostaria de fazer algumas observações, que desentou um pouco do primeiro comentário de vocês aqui, a respeito do que vem acontecendo, como que o Atlético ganhou esse campeonato mineiro. O Atlético ganhou esse campeonato mineiro não foi no jogo de ontem, não. Primeiro, ganhou no Mineirão, quando o Mano não montou um time capaz de vencer o Atlético dentro do Mineirão, quando tinha todas as possibilidades. Segundo, o Atlético ganhou esse título fora de campo. Eu venho falando aqui, 2013, 2014, quando o Cruzeiro foi campeão brasileiro, sempre falando, um título não se ganha só dentro de campo. Isso é verdade. Isso está mais do que comprovado. Todas as decisões tomadas, que sejam certo ou errado, eu não vou entrar no mérito, durante o campeonato, todas, o Atlético conseguiu vencer o Cruzeiro nas decisões extra-campos. Inclusive, na passada... Não estou negando a capacidade do Juvan, não. Inclusive, não. Não estou negando a capacidade do Juvan, não. Não estou questionando o trabalho do Juvan, não estou questionando o trabalho de Mano Menezes. Estou falando que todas as decisões, arbitrárias ou não, o beneficiado foi o Atlético. Inclusive, ontem, e coisas que não se falam, porque no Independência, Afonso, eu já passei com o Felipe lá, algumas situações, e eu posso falar aqui, convivo com isso, porque eu vou lá, frequento a Independência. O que fizeram ontem, com a torcida do Cruzeiro, com aquelas caixas de som virado, para poder abafar, isso tinha que ser investigado. Isso é caso de punição. Investigado por quê? Por mim, porque não pode. Mas isso não tem que investigar. Foi o Atlético que fez, não tem investigação nenhuma, não. O Atlético que fez, tem que chegar e saber. Vai investigar o quê? O Sherlock Homem? Não, não é só isso, não. Porque, se for fazer análise, no jogo da Libertadores, teve a luz apagada no Ribeirão, nós já tivemos situação de não ter banheiro para o torcedor habitante poder utilizar, não ter água para poder beber. Essas coisas têm que ser ditas, sim. Não é porque, tirando um beijo... Mas isso é feito nos dois lados? Não, nos dois lados não. No Mineirão não tem isso. No Mineirão não tem isso. Ah, não é feito nos dois lados não. No Mineirão não tem isso. Eu vou enumerar. Eu vou enumerar. Você já falou. Não tem isso, não existe. Eu vou enumerar para você e vou trazer enumerado. Continua, vou trazer enumerado para você. Você não vai conseguir. O Mineirão, para mim, eu sou a contra ter decidido o jogo. Não, você está querendo desviar o foco do Atlético para um problema que eu falei aqui, analisei, disse que não é. Agora, dá essa importância? Não, não é dá importância. Não, eu não vou permitir que você faça isso. É porque não se der a importância que o caso cabe. Porque não é a primeira vez. Isso é reincidência que vem acontecendo essas atitudes dentro da independência. Ponto. Esse é o meu posicionamento. Segundo, o Atlético, dentro de campo, a sua eficácia, a sua eficiência foi infinitamente superior ao Cruzeiro. No primeiro jogo, eu até comentei aqui que poderia ter o Roger armado o atleta no jogo, talvez, eu até falei, jogando como um time pequeno, mas foi uma estratégica que hoje a gente pode entender que sobressaiu. Aquilo que o Fred falou após o jogo, quando o Roger deu um novo tático no Mano, ele ficou mais do que visível. O time do Mano só veio dar o primeiro chute a gol, eu estava ao seu lado, aos 36 minutos e 10 segundos do primeiro tempo. Um time que precisava reverter a vitória. Então, olha, merecimento, méritos para o Atlético, que conseguiu ganhar dentro e fora do campo. E para a diretoria do Cruzeiro, para o Mano e Menezes, fica aí, vamos repensar, reavaliar. O trabalho não pode ser jogado por terra, mas temos que colocar os pés no chão e analisar para o Cruzeiro fazer um bom trabalho, porque tem um bom time. Muito bem, o Cruzeiro usa, inclusive, gandulas dos juniores, para atrasar o jogo, para segurar a bola, para não entregar. Estou te dando só um. Não, você só tem um. Para não entregar. No Mineirão você tem só um. Vou começar a enumerar para você. Olha aqui, mas isso aí, isso aí acaba, isso é de jogo, é catima, mas não vamos transformar a vitória do Atlético que foi limpa, a festa do Atlético que foi bonita e o comportamento das duas torcidas que foi ótimo. Esse problema da caixa passou. José Alberto, você que é, que foi árbitro, sabe o quanto que é difícil um mineiro apitar um Cruzeiro Atlético numa decisão dessa com tanta pressão em cima. Não é difícil lá dentro das quatro linhas que você sempre fala que Cruzeiro Atlético é até mais fácil porque eles querem jogar. mas a pressão extra-campo, o que acontece antes, torna muito difícil. É, Afonso, um abraço aos telespectadores, telespectadoras, ao colega Matusalém, Flávio, a você, Afonso, ao doutor Maurílio. Eu vou falar rapidamente sobre isso, Afonso, mas eu gostaria de pedir a você, assim como muito empenho, que você me permitisse três minutos para me abordar um assunto que eu achei muito importante e que me doeu muito. Então, eu abro até a mão de falar sobre o que você quiser, mas eu diria o seguinte, que a vitória do Atlético foi incontestável. Parabéns ao Atlético, ao seu presidente, à sua diretoria, aos seus jogadores, à comissão técnica, ao técnico e a todos os atleticanos, porque o Atlético conquistou com toda a legitimidade o Campeonato Mineiro de 2017, com todos os merecimentos. Parabéns ao Atlético e a todos os torcedores atleticanos. Mas, viu, Afonso, eu não sei se você tem conhecimento, mas me doeu muito e eu precisava de falar isso aqui, é um dever que eu tenho. É que na última quinta-feira agora, eu fui colocado para fora do programa. Sá? Então, eu acho que isso não está correto. Você... Rapidinho, vamos lá. Fala, eu vou ouvir, depois eu vou falar, vamos. Pois é, eu vou falar, peço não se interromper, depois eu não vou falar uma palavra sequer. Eu queria dizer apenas o seguinte, é que numa discussão que nós estávamos aqui, os quatro colegas, cada um tinha a sua opinião e eu tive a minha opinião justamente com relação à arbitragem e eu fui chamado de uma pessoa que tem inveja do presidente da federação. Você tem muita inveja do presidente da federação. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Porque acho que tem que haver respeito entre os colegas. O que acontece é o seguinte, graças a Deus, eu tenho uma vida longa, bem longa, com pleno sucesso em todas as atividades que me propus exercer. Como jogador de futebol, como árbitro, como advogado, criminalista, como meu pai, como jornalista, como pessoas da academia, sou presidente de uma academia, faço parte de cinco outras academias e exerço a minha vida com absoluta serenidade e tranquilidade e tenho uma vida muito realizada. Não tenho a menor inveja do senhor doutor Cacelar Guimarães, a quem eu respeito muito pelo profissional que é e pela tradicional família que pertence e pelo trabalho bom que está vindo fazer na federação. Eu disse aqui que o senhor doutor Cacelar Guimarães precisava aproveitar a oportunidade, o momento em que ele estava laureado pela FIFA e que ele tinha todo um cargo na FIFA, que ele tinha cargo no CBF, tinha cargo no CBO, tinha que aproveitar esse momento em que ele estava muito bem para exercer a autonomia do departamento. Você precisa falar de um jogo da festa. Eu não vou falar de um jogo. Mas você falou três minutos, já foram os três. Não, não foi não. Então, eu vou terminar. Então encerra, por favor. É, mas sempre assim, todo mundo falou. Não, não, Zé Alberto, mas você está, nós estamos falando de festa, de jogo, você está fazendo a justificativa, você começou, já fez, já falou que não é inveja. Eu não fiz não. Mas o Eduardo, eu vi o programa, vi de lá. O Eduardo colocou aqui, ele não falou a hora nenhuma que você tem inveja. Não, falou sim. Não, só um minutinho. Você tem inveja, o Flávio é testemunho. Por favor, você vai começar a cometer o erro que você cometeu com ele. Rapaz, mas então... Você fala, você grita e fala em cima. Então não cometa de novo. Ele pediu para sair porque você gritou em cima dele. Então, olha, veja bem, só um minutinho. Ele falou, diz, Zé Alberto, está parecendo que você tem inveja. Eu vi o programa e revi 300 vezes. Está parecendo, você tem. Ele perguntou. Ele não falou que você tem, não. Só isso. Agora, ouve o entreveiro porque você gritou em cima do que ele estava falando. Ele estava pedindo. Ele falou, tem mais gente para falar. Aí ele precisa falar. E você gritou. Você fez a sua voz ficar acima da dele através de grito. De grito. Foi isso que aconteceu. Eu pedi para pedir desculpas à direção da televisão, aos telespectadores e aos meus colegas. Eu pedi para você não ser interrompido. Deixa eu terminar, por favor. Porque senão eu vou sair daqui. Você tem mais um minuto. Eu quis dizer apenas o seguinte. Que o doutor Cristiano Lago de Maranhão aproveitasse a oportunidade, porque ele está com muito poder, para estabelecer autonomia no futebol mineiro. Porque o futebol mineiro tem que ter autonomia na arbitragem. Acontece que o senhor Eduardo Panze, meu sobrinho, quando eu comecei a apitar futebol, nem nascido era. Então, ele começou a me agredir. No momento em que ele falou, você tem inveja. Não falou isso. Então, pergunta aí, Flávio. Não, não falou. Ele perguntou. Eu vi o programa. Tá bom, então. Você está parecendo que você... Pois é, parece que você... Então, parece que você está sendo inveja. Não se pode falar isso com um colega. Tá bom, Zão. Você pode retrucar. Agora, isso eu devo pedir desculpa a todos, mas isso aconteceu inclusivamente pela imaturidade, pela inexperiência e pela arrogância desse rapaz Eduardo Panze, que não pode continuar assim. Porque senão ele tem a carreira dele terminada. Tudo bem. Então, você agora acabou. Você vai repetir. Você me mandou fora do programa várias vezes. Você me mandou, me cortou o microfone. Ele veio aqui, se postou na minha frente. Então, Zé Alberto, por favor. Porque não se pode fazer isso. Acabou. Acabou. Pois é, sempre assim. Quando eu começo a falar, acaba. Muito bem. Então, esse deputador me entendeu. É por causa de imaturidade, arrogância e inexperiência. Ele está repetindo. Eu vou pedir a mesma coisa. Bom, então, telespectador amigo, está aí o pedido de desculpas dele para você. E o Eduardo não é absolutamente nada disso que ele falou. Nada. O Eduardo agiu como comandante do programa porque ele estava atrapalhando o programa. Eu sempre atrapalho. Tem 20 anos que eu atrapalho. Por favor. Ele estava... A pergunta é o Flávio que ele vai te dizer. Você vai repetir? Mas o Flávio vai te dizer. Você vai repetir? Eu não vou perguntar a ninguém. Não. Eu não pergunto. Eu sou alto o suficiente para saber interpretar. Ele estava atrapalhando o programa, esganiçando, gritando. Gritando e abafando. Não é verdade. E tomando o tempo dos outros. Doutor Maurílio, você gostou do Cruzeiro Atlético? É, eu gostei do... Já até falei aqui do desfecho do campeonato regional. Foi festa. Briga absolutamente pontual aqui e lá e tal. Mas lá no campo foi um espetáculo digno. Público presente. Milicia até uma casa melhor realmente. Mas o Atlético foi mais competente. E aquilo, o Cruzeiro... Mano, maneiro. Se ele tem... Para propor o jogo, ele tem dificuldade. E não é que o Ávila vai transformar tudo, não. Porque se marca o Ávila, aí também... Maurílio, é... Com perdão. É porque você está comentando. É A-B-I-L-A. É com B de bola. É porque eu sou igual... Você come. Você troca o B pelo H. Você troca o B pelo H, né? É perguntar se o... Português. Por que o Português troca Vasco pelo Vasco. Aí o cara falou que todos são vusos, né? Então, a verdade é essa. É a Ávila. É a não é a Ávila. É a Ávila. Ávila. É o Ramon Ávila. Ramon Ávila. Ávila. É o cara que... A turma está achando aí que era a solução para virar um quadro que já desenhava há muito tempo. E que o Atlético reportou isso previamente, já no decorrer do campeonato. O Cruzeiro tem um time inteiro, pode melhorar. Está credenciado a fazer uma boa campanha. Mas o Atlético mereceu com todos os louvores, né? A conquista do título. Porque, inclusive, transformou-se na hora H, né? Aquela entrada do terceiro volante ali no meio do campo foi muito sintomática para desarmar o Cruzeiro. Essa história do no tático, isso aí é um clichê no futebol que o Fred falou, não sei o quê. É no tático, isso aí. O futebol se desenvolve lá dentro, na hora. Na hora. E o Atlético foi mais competente. E o até... Tem mais uma coisa. Quando o Cruzeiro foi para cima, que empatou o jogo, ele tomou o segundo, podia até tomar o terceiro. Que abriu completamente. Ô, Morelho. Depois da entrada daquele garoto lá do Equatoriano no lugar do Robinho, ele... Não, eu não fiz o terceiro, o Fred, porque o Cazares não quis. Mas... Você foi fazer uma análise, o nome do time. Não, o Cazares não quis que o Fred fizesse. Ah, vou dar certo. Vou perder o fim. Os times do Mano Menezes, se eu for fazer uma análise, o Maurílio, todos eles jogam o terceiro. O Cruzeiro tem um meio de campo muito bom, muito forte. Valorizou e muito a conquista do Atlético. E daí, muito. Foi um grande clássico. O Cruzeiro jogou, teve as oportunidades. O problema do Cruzeiro não está do meio de campo para trás, não. O problema do Cruzeiro está do meio de campo para frente. É porque ele não consegue finalizar. Entendeu, Afonso? É um time que parece que tem medo de... Matos Alen, deixa eu falar uma coisa. Desde o início do ano, está assim. Talvez você não tenha acompanhado o Cruzeiro de perto. O que o Maurílio fez, o que o Flávio fez, que você saiu daqui de Minas Gerais. Você teve um tempo na Bahia. Você saiu até do país. Saiu até do país. É verdade. Mas a característica do Cruzeiro, desde que Cruzeiro é Cruzeiro, é essa. Não é do Mano, não. Só um minutinho. Só um minutinho. A característica do Cruzeiro, que você viu ontem, que você viu anteontem, que você viu domingo passado, que você viu mês passado, que você viu em 2000 e não sei quanto, que você viu em 2003, é esta. Não, Afonso, eu discordo. É esta, um ataque que não tem posição. Eu discordo. Você discorda? Eu me lembro do Cruzeiro, de Carinho, de Sabear, de Joãozinho, de Medellano. Qual que era o centroavante do Cruzeiro? Todo mundo fazia gol de mais gol. Ah, todo mundo fazia gol. Fazia. Mas eu te pergunto lá. O centroavante do Cruzeiro não existia. Só um minutinho. Quem era o centroavante do Cruzeiro? Afonso, esse time... Por favor, a não ser Marcelo Moreno. O último e o único. Ué, teve aquele que... Como é o nome dele? Aquele que o quê? Fugiu o nome da cabeça aqui agora. Eu ia lembrar. Marco Antônio, é. Não, mas deixa pra lá. Quem era o centroavante na época do Tostão? Doutor Paulinho Maquillari. Quem era o centroavante na época do Tostão? Ó, teve esse menino que... Você tá falando de revétria, né? Não, revétria não. Eu tô falando desse que jogou aqui agora, que jogou contra o Cruzeiro. Quem era o centroavante da... Ó, o Matsalem. Tá agora jogando lá no... O Matsalem, vem de você ficar procurando. Na Bolívia, isso. E fez muito gol. O Matsalem. Ó, o Matsalem, você tá cometendo o erro do Zé Alper. Você fala em cima de todo mundo. Vamos fazer as conquistas. Olha aqui. Eu vou só relembrar as conquistas do Cruzeiro. Todas. O time do Cruzeiro de 65 era o ataque Natal, o Evaldo, o Tostão... Não tinha centroavante, é essa a característica? O time do Cruzeiro campeão da Libertadores em 67. Você tinha Roberto Batata, Parinha, Joãozinho... Eles criam a oportunidade, eles vão chupem, porque eles não estão chutando. O time de 2003. O mano não tem nada a ver com isso, não. O time de 2003. O time de 2003 em 2014. O time de 2003, você tem dois centroavantes em 2003. Você pode ter uma opção, meu filho. Você tem opção, mas você não tem aqui a hora do fixo. O Cruzeiro é assim, é uma rotatividade que vem há muito tempo. O Saldanha, por exemplo, na Copa de 70, eu vou contar com uma historinha pequena. Tinha uma campanha brasileira, até com o político... Saldanha, Tostão e Pelé. É. Para botar o Daripe, ele de ar no time. Ah, porque precisa de um cara de força lá. Ele falou assim, vamos contratar um guindaste, uma grua. E botou lá quatro jogadores, um canhoto e rebentaram com o que vinha na frente. Essa maneira de jogar é a que agrada. Agora, o centroavante fixo é uma opção, principalmente quando ele tem técnico. Porque tem uns que só tromba, não joga coisa nenhuma. O ataque do Cruzeiro confunde qualquer adversário. O Evaldo que era o ataque... Confunde qualquer adversário, ele trança. Ele trança na frente do adversário. Agora, a finalização é do jogador. O Robinho fez uma falta incrível nisso aí. Exatamente, porque o time do Cruzeiro estava muito engrenado nesse setor. Com o Robinho participando ali para lançar. Vocês me permitem. Agora, ontem, eu acho que... Ontem, eu colocaria o Ávila jogando. Certo? Eu disse que... Ávila e Rafael Sofes. Exatamente. Por quê? Porque o Cruzeiro precisava de fazer o pra cá. O Cruzeiro tinha necessidade e não tinha o Robinho em campo. Que é um jogador que arma, que é um jogador que chuta, que é um jogador que bate falta. Mas o Alisson ficou claro que não é a solução. O Alisson, mais uma vez, ficou claro que não é a solução. Mas já, mas ele entrou bem no jogo, não entrou mal, não. Entrar bem é uma coisa. Entrou bem ontem. O Alisson não é a solução, vai sentar o Cruzeiro. O tempo que ele teve em campo é firmado que o... Rafael Sofes também, para mim, é muito competitivo, mas não é. Nós estamos por 10 minutos de programa. E o programa hoje? O programa hoje tem que ser mais atlético. Pois é, mas eu sou atlético. Mas pelo amor de Deus. O Cruzeiro perdeu, pronto, o Atlético é o campeão. Então, tem que exaltar aqui o que o Atlético mostrou ontem. O Atlético ganhou porque não deixou o Cruzeiro ganhar. O Atlético ganhou porque foi melhor que o Cruzeiro. Ninguém tem dúvida. O Cruzeirense que estava lá ontem, todo mundo, ninguém tem dúvida. Por isso que o Cruzeiro ganhou. Não foi porque o Cruzeiro não chutou. Houve pouca briga por causa disso. O Cruzeiro não chutou porque o Atlético não deixou o Cruzeiro chutar. Simplesmente isso. O Rafael Sobbs, em vez de estar lá na frente, porque ele tentou ficar lá na frente, ele tentou várias vezes e o Atlético não deixou, ele estava lá atrás defendendo e foi o bote do Marcos Rocha que saiu o segundo gol. Que saiu o segundo gol. Foi com a jogada do Rafael Sobbs. Mas tudo isso foi feito porque o Atlético não deixou. Porque o Cruzeiro tem um dos melhores times do Brasil e tem o melhor elenco do Brasil. Pelo amor de Deus. A respeito das vitais que você pediu para o Zé falar, eu acho que o Igor ontem foi perfeito. Ele teve um erro para mim, grosseiro, certo? Talvez ele não tenha visto na expulsão do Rafinha. Porque naquela expulsão, quem deu a cotovelada nele foi o jogador do Atlético, que derrubou o Rafinha, o Rafinha acabou caindo em cima do jogador do Atlético e aí ele interpretou que o jogador do Cruzeiro acabou atropelando o jogador do Atlético por trás. Então, para mim, o único erro que eu queria falar que você pediu para o Zé Alberto, o Zé Alberto não falou, certo? Agora, a vitória do Atlético é incontestável, isso é o que eu disse. O Atlético mereceu, fez todo o campeonato mais correto do que o Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu pontos incríveis, né? O Atlético soube aproveitar, o Atlético perdeu na hora que podia perder, meteu o time místico contra a Caldeira, porque ele já era campeão, certo? Então, o Atlético teve mais banco do que o Cruzeiro. O Atlético tirou uma invencibilidade do Cruzeiro longa. Eu nem me sei. Não, no Mineiro só, né? O Cruzeiro perdeu para o São Paulo. Uma invencibilidade do Cruzeiro no Mineiro. No Mineiro. É, se você for contar, são 11, são 11 jogos. O Cruzeiro para ser campeão, se o Cruzeiro fosse campeão, seria invicto. É. Ele poderia ser vice-invicto. O Gustavo está nos ajudando aqui, me ajudando aqui. Obrigado, Gustavo. Vai, meu abraço aí para você. Ele está me lembrando aqui dos últimos centroavantes do Cruzeiro. O Hérton Paulista, Marcelo Moreno, Ronaldo, Marcelo Ramos, Fred, Roséia. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. O Hérton Paulista, o Hérton Paulista passou pelo Cruzeiro, igual aquele Reinaldo que não é o, eu estou falando a imitação, passou pelo Atlético, passou pelo Atlético. O Fred passou rapidamente pelo Cruzeiro e o Cruzeiro tinha um estilo de jogo para ele. Tinha um estilo de jogo para ele. Agora, contestar esse ataque para o Cruzeiro, só o Matosalém. Não, o ataque não faz gol, não chuta, não sou eu, não, Agosto. Mas ele não reconhece o mérito. Não, eu reconheço o mérito do meio e do time para trás. Ele não reconhece o mérito daquele que está lá para impedir dele fazer gol. Para impedir. Ele não reconhece isso. Porque quando o Cruzeiro foi lá em São Paulo e jogou do jeito que jogou, e no bote certo foi lá e ganhou, ele não falou nada. Como não falei? Não falou nada. Como não falei? No programa aqui eu falei com você, o Cruzeiro jogou, está jogando de uma maneira defensiva. Pô, ainda falei, eu quero ver o Mano propor o jogo contra o Atlético. Quero ver o Mano propor o jogo contra o Atlético. Mas aí você falou, o Cruzeiro não é de propor, o Cruzeiro não é de propor, o João, a vida inteira. A vida inteira. A maioria dos comentaristas está comentando isso aqui no Zai, na televisão, porque agora eu estou julgando. Ô, Gilvão. Aqui nesse programa eu falei isso. Ô, Gilvão, o Matosalém está querendo culpar o Mano Mendes. Não, não estou culpando não, João. Não, não, não vá nessa não. Não estou culpando o Mano, não. Não estou culpando o Mano, não. Você, torcedor do Cruzeiro, também não vá nessa não. Não estou culpando, não. Eu estava falando do Atlético que me cortou. Eu só queria completar, certo? Dizendo isso, né? De todo o merecimento que o Atlético soube usar e o Cruzeiro não ontem usou o banco, né? O Atlético teve banco mais do que o Atlético. Tanto que o Cazares, quando entrou, ele deu mais velocidade, né? E outros jogadores mais que entraram ontem no time do Atlético, né? E o Roger conseguiu mudar a história, porque quando o Cruzeiro empatou o jogo, o Cruzeiro chegou a estar melhor do que o Atlético um pouco no jogo. O Cruzeiro teve, o primeiro tempo, até comentei com o Matosalém, estava do meu lado, teve dez minutos que só deu o Cruzeiro. Na base do entusiasmo, né? Mas aí apatou o jogo e foi pra frente. No primeiro tempo o Cruzeiro começou bem. Só deu o Cruzeiro. Tentou, tentou, criava jogadores e não encontrava jeito de chutar. Dois chutes do Rafael Soto. Não encontrava. É o último jogo na bola, que eu sempre digo. Agora, no segundo tempo, quando o Cruzeiro mexeu, o Cruzeiro se expôs. Mas aí o Atlético soube aproveitar, certo? O Atlético esperou e foi na base do contra-ataque pra acontecer o que aconteceu aí, ó. E aí o Cruzeiro já não tinha mais um volante. Isso aí não foi contra-ataque, não. Cara aí, isso foi uma bola roubada. Eu sei, mas o time do Cruzeiro... O Marcos Rocha foi lá no Sobis, deu o bote e tirou a bola. E tirou a bola. Se você olhar... A concentração do Atlético estava tão boa ontem. Quando acabou o primeiro tempo, o Cruzeiro saiu pra o vestiário, o Atlético juntou todo o seu time, abraçou... Opa, peraí, o Atlético fez o campeonato inteiro. Tá, Afonso, mas tô falando de uma final de campeonato. Mas você tá vendo outra, viu? Afonso, eu tô falando de uma final de campeonato. Eu gostaria de ler uma palavra. Você abriu mão da sua palavra. Dava a entender, dava a entender, que o Atlético estava mais concentrado naquele jogo. Aqui, deixa eu te contar uma coisa. Isso aí que o Atlético fez, ele fez o campeonato inteiro na hora que começa e na hora que termina. Todo mundo tá fazendo isso aí. O campeonato inteirinho. Só uma coisa. O campeonato inteirinho. O campeonato inteirinho. Na hora que o Rafael Sobs perdeu a bola pro Marcos Rocha, o Cruzeiro tinha sete jogadores no ataque. E o Rafael parou. 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 E foi inteligente. O Rafael parou, não. O Diogo deu o bote no Marcos Rocha e tomou a chamada gaúcha. Claro, claro. E tomou a chamada gaúcha. O Rafael Sobs parou, não. E os dois zagueiros. O Rafael Sobs parou. Só tinha o Diogo e os dois zagueiros ali atrás. Então o time do Cruzeiro tava na frente. Então eu acho que foi inteligência do Rocha que soube aproveitar isso. Gente, a coisa foi tão clara. Tão clara. Ninguém tá questionando a vitória do Atlético. Foi tão clara, tão clara, que o Atlético, além do gol que o Robinho fez, que foi legal. Foi legal. O Casares saiu na cara do Rafael, que abafou, e o Fred tava debaixo do gol. Não tinha nem goleiro. Não tinha nada, nada. Tinha o Fred, não tinha nada. O Casares deu um bico na bola lá no partido. Eu não sei por causa de quem. Você errou na bola. O Felipe perdeu um gol na marca do pênalti. Então, pela direita, por que que entrou? O Diego chutou, a bola sopou pro Thiago Neves na marca do pênalti. O Vida não tem defesa, porque o sujo do Cruzeiro tava lá a bola pro Vida. Ele chutou por cima também. É porque não teve condição. Claro, então, a mesma coisa do Casares. Não teve condição. Não, o Casares tinha toda a condição. O Casares tinha também. O Thiago Neves tava livre. Mas olha só a diferença. O Casares chegou lá e enche o pé. O Thiago Neves rola a bola pro goleiro. É a diferença que aconteceu. Então, não fala com o Mano. Você chega no Thiago Neves e fala com ele. O Mano não tem nada a ver com isso, não. Mas ele é o comandante de barra. O Mano não tem nada a ver com isso, não. Ele tem que cobrar. Ele tem que fazer o pessoal chutar. O que que a Zalber fala? Não, eu ia dizer apenas o seguinte. A vitória do Atlético foi insofismável, incontestável. O Cruzeiro jogou 10 minutos muito bem. Parecia que ia vencer o jogo tranquilamente. Depois dos 10 minutos, o gol do Atlético, com os 12 minutos, o Cruzeiro desapareceu. O Atlético cresceu. Segundo tempo, o Mano mexeu. O Cruzeiro marcou um gol, empatou o jogo. Mas se não tivesse ido do lado daquele gol pelo assistente do Robinho, 2 a 0, o Cruzeiro teria três gols. É muito mais difícil. E a prova de que o Atlético, quando tava jogando com garra, determinação e amor, é que o Fred estava todas as horas fora da sua posição, lá na área de ataque, defendendo. E o Fred foi assistente do gol do Robinho. O Atlético jogou com categoria, bem escalado, com amor, com dedicação, com respeito e sotucida. E merece a vitória e merece o título por todos os méritos. E com relação à arbitragem, o Igor foi ótimo, muito bom. Ele, naqueles dois lances de expulsão final, que já não valia mais nada, faltava 3 minutos, o jogo já estava definido. Expulsão de um lado e do outro, sem problema nenhum. Agora, é preciso que o departamento de Abre tenha autonomia e não escale mais juízes de fora, quando os meninos estão bem e vão apitar os jogos todos prontos a isso. E lembrando que o Ricardo Marques Ribeira é ato FIFA, né, Zé? Eu e discordo. Lembrando que o Ricardo Marques Ribeira é juiz FIFA. O juiz está pitando no mundo inteiro e não pode apitar em Minas Gerais. Eu discordo desse posicionamento, Zé Alberto. Eu estava ao lado do Afonso, ao lado. Porque lance decisivo, não teve. Lance de impacto, não teve. Lance para destino de partida, não teve. Mas a condução do jogo, o mesmo critério, eu falava com o Afonso. Afonso, foi falta. Teve um lateral lá, que agora saiu perto, eu falei na hora com o Afonso. O lateral saiu perto lá do Roger. Ele fez o jogador do Cruzeiro voltar quase no meio de campo. O do Atleta, ele deixava antecipar. Ele enerva o jogador durante a partida. Eu estou falando que muitas faltas que aconteceram durante o jogo. Eu não vi ninguém nervado. Ninguém fala, Afonso, sabe por quê? Porque acabou o campeonato. Eu não vi ninguém nervado. Não, mas eu vi. Ele dialogava. Ele não permitia. Ele dialogava com os jogadores. Ele dialogava com os jogadores. Por isso, Barrão. Ele seguiu. Mas eu não sei o que eu vi. Dialogava com os jogadores. Eu estava ao seu lado e comentava ao vivo. Não, não, você comentou. Você comentou com o lateral. Você comentou com o lateral, o que acontece com o mundo inteiro. Ele dialogava com os jogadores, conduziu o jogo muito bem. No momento final, o jogo começou a ficar acirrado. O senhor Cruzeiro viu que não tinha mais condições de reagir. Eu achei que ele ia conduzir esse jogo. Então, aquelas expulsões não valeram nada, não interferiram em nada. E o arbitragem dele foi muito bom. E não só dele, como do Cleis e outros atos mineiros precisam de ter autonomia no departamento e apitar todos os jogos aqui. Ó, gente, o Marçalinho está procurando um chifre em cabeça e cavalo. Não, eu só falo o que eu penso, não. Eu falo o que eu penso e o que eu vejo. Aqui, ele chegou no estádio com um espírito. E saiu com outro. Não, com o meu espírito, eu saí e eu cheguei. O que você pode fazer? Agora, ele está procurando justificar. Não, eu falo o que é certo. Ele está procurando justificar. Não estou justificando, não. O injustificável. Só não passa a mão na cadeira de ninguém. O injustificável. Ele está procurando justificar. O injustificável. A impressão que dá para a gente é que ele estava em outro planeta. Ele estava vendo outro jogo. Ou eu, ou o Igor, ou você, né? Ele estava vendo outro jogo. Estava em outro planeta. Estava em outro planeta. Depois que a Vila morre, a posição passa, é fácil falar. O Igor foi cumprimentado pelos jogadores de cruzeiro, todos. Todos que estavam em campo. Como se um técnico saiu. Por educação, por respeito. Agora jogou. O lateral. Ele está achando ruim de lateral. De distância de lateral. O lateral, o Marcos Rocha, é uma arma. Gente, muito obrigado. Muito obrigado a você. E eu quero dizer, o Eduardo Panos foi muito bem no programa. Ele agiu como eu agiria. Tchau, gente. Obrigado. E eu quero dizer, o Eduardo Panos foi muito bom.